O Vento do Sul O Vento do Sul que bateu no meu peito Fez um povo direito, assim por excelência Ao lado da verdade de cabelos brancos Sigo no mesmo tranco na minha consciência Ao lado da verdade de cabelos brancos Sigo no mesmo tranco na minha consciência Sinto-me às vezes de um outro milênio Quando vejo um homem sem o claro ideal Transformando esse chão sagrado Em perversa mentira Semeando mal Sinto-me às vezes de um outro milênio Quando vejo um homem sem o claro ideal Transformando esse chão sagrado Em perversa mentira Semeando mal Poxo negro Parece que tuas asas cobriram meu rincão Uma ganância solta, mula redomona Deixou-me na carona, descampou Sem direção Sem direção Poxo negro Que em tantas chuvaradas me deu proteção Ando escravizado dentro do meu pago Por uns feras vagos que não tem razão Não tem razão O vento do sul Bateu no meu rosto Me acordou com gosto De gostar da lida Rever meus princípios As minhas raízes Pousar lá no campo E acordar pra vida O vento do sul Que bateu no meu peito Fez um povo direito Assim paura excelência Ao lado da verdade De cabelos brancos Sigo no mesmo tranco Na minha consciência Ao lado da verdade De cabelos brancos Sigo no mesmo tranco Na minha consciência Sinto-me às vezes De um outro milênio Quando vejo o homem Sem um claro ideal Transformando este chão sagrado Em perversa mentira Semeando mal Ojo negro Parece que com as asas Cobriram meu rincão Uma ganância solta Pula a redomona Fechou-me na carona Descampou Sem direção Sem direção Com o chuteiro Que em tantas chuvaradas Me deu proteção Ando escravizado Dentro do meu pago Por uns peras vagos Que não tem razão Não tem razão O vento do sul Que bateu no meu peito Fez um pouco direito Assim por excelência Sem direção Com o chuteiro Sobre o chuteiro Até amanhã O chuteiro É Que bateu no meu peito É Qualquer